Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, agora é o seguinte, gente Vou fazer a pergunta Pra ganhar os ingressos, rapidinho, hein? Poder participar? Agora, pra ganhar os ingressos do Chitãozinho Chororó Amanhã é uma pergunta fácil Porque você sabe que eles são paranaenses Que cidade que eles nasceram? É difícil essa, né? Que cidade que o Chitãozinho Chororó Que cidade eles nasceram? Péola Vamos ver quem vai mandar isso aí Pra ganhar os ingressos do Chitãozinho Chororó Tem que ser fã e tem que saber onde é que eles nasceram, né? Nasceram em Péola É Beleza? Uma cidade aqui perto de Maringá Eu acho que é de Autônia Ô, o Ricardo Flamenguinho Você mandou um recado aqui pra gente tomar uma depois Falou que o Pacoalo não sai da São Domingos Com o rabo de galo, hein? Tá certo Bom, vamos dar uma olhada aí na entrevista que o Ronaldo deu ontem Que foi uma entrevista polêmica Ele quase chorou na entrevista Vamos dar uma olhada aí O Corinthians, de volta aos treinos Se prepara para enfrentar o desafio do Campeonato Brasileiro A vida continua no Parque São Jorge O Corinthians estreia domingo contra o Atlético Paranaense Aqui em São Paulo Será um jogo para todos esquecerem mais uma Libertadores Que passou na história do clube Olha, se você quer chamar de fracasso Uma derrota Você pode chamar, mas eu acho que não é Uma palavra certa Porque Não pode ser tão dramático assim, né? Tu vai ver na carreira do Michael Jordan Ele perdeu muito mais do que ele ganhou Se ele ganhou sete vezes o título nacional Ele perdeu outras treze ou quatorze Na primeira entrevista pós-eliminação Ronaldo disse que teve uma noite mal dormida E que sempre é difícil superar uma eliminação Como a de quarta-feira Ronaldo se emocionou quando teve que responder A uma pergunta sobre uma suposta falta de comprometimento com a equipe Você não deve saber Você não deve saber Mas eu tenho 33 anos Tenho 8 operações no meu corpo Muitas dores O povo está comigo O corintiano está comigo É isso Ronaldo também revelou sua mágoa com o país Que ao contrário dos Estados Unidos, segundo ele Não respeita seus ídolos Nós estamos muito atrasados O nosso comportamento Até mesmo o que As chacotas São coisas que Podem ser engraçadas Mas Elas são muito ofensivas Ronaldo garantiu que vai cumprir seu contrato com o Corinthians Até o fim E está se preparando para encerrar com dignidade A sua carreira Uma hora eu tenho que parar E pode ter certeza Que eu não vou deixar que pare comigo Eu não vou parar antes Ele deve A gente estava aqui até discutindo sobre isso Exato E ele deve realmente parar no final do ano Ele tem aí Verbalmente acertado com o Corinthians A não ser que ele faça um grande campeonato brasileiro Mas ele tinha acertado verbalmente com o Corinthians Que ficaria até 2011 Mas Pelo começo de ano dele Pelo que ele vem sendo cobrado É possível que ele pare no fim do ano Bom Vamos dar uma olhada nos jogos Ah Só o seguinte Antes Só um pouquinho Antes Já chegaram aqui Muita gente falando que a cidade Que nasceu O Chitã e Chororó Realmente foi a Storga Acertou o pessoal aí Os dois primeiros Vão ganhar aí os ingressos Nós vamos ver Comprar então Erramos O concluído do show do Fresno São cinco convites Então agora São cinco As cinco primeiras respostas Qual Que ano foi o último título De Libertadores Do São Paulo Então as cinco primeiras respostas Ganham aí Foi Por que ele deixou do Fresno Perguntar É que tem alguma coisa dele Porque eu vou responder pra você Porque é uma banda Que tem muito público jovem E o São Paulo tem Foi constatado na última pesquisa Que é uma torcida que mais cresce Então provavelmente o pessoal vai saber É só isso Ou podia fazer a pergunta Nelsinho Que time que joga o Ibra e o Pequi Que vão vir pro São Paulo Calma Vamos dar uma olhada aí Nos jogos do final de semana Do Campeonato Brasileiro Primeira rodada Amanhã já tem Atlético Goianiense Que estreia aí na Série A Reestreia Voltou depois de muito tempo Atlético Goianiense e Grêmio Botafogo e Santos E Palmeiras e Vitória No domingo tem Atlético Mineiro e Vasco Internacional e Cruzeiro Corinthians e Atlético Paranaense Flamengo e São Paulo Havaí e Grêmio Prudente Guarani e Goiás Guarani que depois de muito tempo Voltou também Ceará e Fluminense Que também voltou a Série A O Ceará Vai ter aposta né É isso que eu quero saber É isso que eu quero saber Olha só Flamengo e São Paulo O São Paulo tá indo com o time misto Pro Rio de Janeiro Tem aposta Não Deu uma Deu uma camuflada Deu dois times pra jogar com o time reserva Só vai o Miranda e o Washington Deu uma camuflada aqui Jogou na Libertadores quarta-feira contra o Cruzeiro O Flamengo também joga É isso aí Por que você não aposta em ser a viúva do Pelé? Ah vai chocolate Deixa ele apostar Porque eles estão na Copa do Brasil Eles não sabem o que é Libertadores Eles não sabem a importância que tem uma Libertadores Tá com medinho né Paco Tá com medinho né Esperando de jogo pra quarta-feira São Paulo cada vez Cada ano me surpreende mais No meio de uma Libertadores Fez a contratação aí Esperada O Fernando Fernandão chega amanhã em São Paulo E se apresenta segunda-feira Já joga quarta-feira contra o Cruzeiro Mandamos o Carlinhos para a Iba Pagando o salário dele Mais oitocentos milhão Ô louco Mandaram pra onde? Oitocentos mil né Oitocentos mil pro Goiás E tamo aí Vamos comer a paca nessa Libertadores Bom só pra encerrar aqui gente Palmeiras e Vitória Palmeiras entra no Campeonato Brasileiro Próximo dos próprios jogadores Foraram que estão com a autoestima Abalada por causa dos fracassos Sem o Danilo que levou 11 jogos E sem o Danilo que tomou 11 jogos Por causa daquele preconceito Se pede amanhã Dentro do palestra de Itália meu amigo Tô até com medo Que vai ter represário na manhã Então é bom vocês ganharem aí Se não Cabecinha vai rolar no Palmeiras Tá jóia Gente muito obrigado pela participação Continue mandando as mensagens Se quiserem ganhar os ingressos pessoal Agora tá valendo o ingresso Do Fresno Que ano que foi o último título Do São Paulo Muito obrigado pelas mensagens Bom final de semana Feliz dia das mães gente Mãe Ana Marinês Feliz dia das mães Valeu